Fala galera, vídeo novo iniciando, mano, já deixa o like, se inscreve se você não for inscrito, véi, muita kill, mas muita kill mesmo, então bora assistir aí, confere aí, tamo junto. Que legal, sorri. Não dá pra entrar aqui mais, não? Ai! Não dá pra entrar aqui, não dá pra entrar aqui. Põe pra direita rápido, passa rápido, passa rápido. E aí? Não dá pra entrar aqui mais, não dá pra entrar aqui mais. Boa, irmão! Peguei o do carro aí. Peguei o carro aqui? Agora é outro lugar. Peguei o carro aqui. Peguei o carro aqui. Eita, não morreu, não morreu, dá mais, não morreu, dá mais, galera Demora mais mais, eu tenho que tirar Eita, não morreu, amarelo passou na esquerda Vá na frente, vá na frente Voto, voto Voto Os caras tinham entrado aí, Daniel, pela delega, matou a gente costa dentro do busão Voto 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 Todos os tiros que eu dei pra essa posição, galera, parece que tá pegando, mas não tava pegando, eu tava usando a bolinha muito pesada, ela tava caindo antes, então fica na impressão que os caras tão highlandando, mas aí nesse caso aí, realmente não estava pegando. Cool. Peraí, a gente não joga ali. Boa. Negócio. Negócio. Música Música O que é que você vai fazer da puta? Foi o Gustavo, esse diabo, viu? Meu Deus, ele tá baixando e ela ainda não quer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vamos lá, vamos lá. Eita, pô! Ele tomou. Ele tomou. Vamos lá no fundo agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai da linha de tiro, irmão. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Gostou do El Pistoleiro, galera? Então já deixa o like, não esquece de deixar o comentário. Tamo junto, essa semana tem muita gameplay, então ativa as notificações pra você receber todas elas aí, tá? Valeu, falou, tamo junto. Tchau, tchau.